Esta foi a primeira turma de treinamento do Batalhão Escola de Pronto Emprego. O BEP é um novo setor especializado da Força Nacional de Segurança Pública para treinar policiais de elite. E eles saem daqui fortemente capacitados e equipados, voltando para os seus estados de origem, praticamente como grupos prontos de operações especiais, com uma filosofia correta, com equipamento altamente tecnológico, sem que esses estados tenham investido um tostão. Todo recurso vem do governo federal. A única coisa que os estados investiram foi em tempo. Deixaram esses homens e mulheres um ano conosco, receberam mais de mil horas de formação, o que é o equivalente a muito mais do que um curso de pós-graduação Lato Senso em Segurança Pública. A partir do próximo mês, mais 540 homens de outros 12 estados começam a ser treinados. Quando nós chegarmos nas Olimpíadas, com o treinamento dos integrantes da Força Nacional de uma parte, e com o treinamento do Batalhão Especial de Pronto Emprego, o Batalhão Escola, nós já vamos ter lá em 2016 20 mil homens preparados para serem colocados em operação quando for necessário.